Então, sejam todas muito bem-vindas para a nossa segunda sessão de atendimento online dos meus alunos do curso online Personal Diet Chef. Eu faço essas sessões de atendimento, onde eu possa dar orientações nutricionais e também sobre alimentação para cada uma de vocês. E, claro, contemplando cada caso, caso a caso de vocês, para a gente poder solucionar todas as questões, todas as queixas. E esse grupo tinha algumas questões muito parecidas, como a constipação e a flatulência, o excesso de gases, distensão abdominal, intestino preso, prisão de ventre. Então, agora eu vou dar uma explicação, vou tentar ser breve, como se fosse uma aula mesmo, para que vocês entendam o que acontece dentro do organismo de vocês. Porque quando a gente sabe, quando a gente tem essa consciência, a gente consegue tratar, melhorar e prevenir o aparecimento de outras doenças e outras queixas. Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Eu quero começar a falar sobre as funções intestinais. Que são de extrema importância para a nossa saúde. Então, vamos lá, gente. É o seguinte. Para a gente ter funções intestinais em bom funcionamento, é preciso ter todas elas em bom funcionamento. Então, são sete funções intestinais ao todo. A primeira é a função digestória, ou seja, a digestão propriamente dita. Depois tem a função absortiva, que é a absorção dos nutrientes. Depois nós temos a função imune, ou seja, a nossa defesa imunológica. Sim, o nosso sistema imunológico, a nossa imunidade está diretamente ligado às funções intestinais. Vocês vão entender já já o porquê disso. A síntese de neurotransmissores. Então, a fabricação desses neurotransmissores, que são substâncias que vão entrar em contato lá com os nossos neurônios no cérebro e vão provocar sensações. Sensações de bem-estar ou de mal-estar. Então, neurotransmissores, como por exemplo, a serotonina, que é um neurotransmissor do prazer. Um neurotransmissor que faz a gente se sentir bem, a gente se sentir feliz. Olha que importante. Então, se o nosso intestino não está funcionando direito, a gente também não estará feliz e satisfeito ao mesmo tempo. A nossa produção hormonal também está diretamente ligada à função intestinal. Então, a gente também tem vários hormônios para fabricados e feitos lá próximo ao intestino e pelo intestino. A gente também tem o processo de destoxificação, que é um processo natural do nosso organismo, onde ele consegue colocar substâncias que não devem estar circulantes no nosso corpo para fora. Então, uma das formas de excretar essas substâncias tóxicas é pelas fezes. Então, fezes, urina, suor, lágrima, enfim, mas as fezes e o xixi, a urina, são basicamente os principais, em maior volume, podemos dizer assim. E, por fim, a função da excreção, que é justamente colocar para fora o que não nos serve mais, o que tem que sair, que são muitas substâncias. Então, nós não somos somente o que nós comemos. Nós somos o que nós comemos, digerimos, absorvemos, metabolizamos e excretamos. Olha aí quantas funções intestinais importantíssimas para a nossa saúde e para o bom funcionamento do nosso organismo como um todo. Então, o que depende da nossa saúde intestinal? Bom, muitas coisas. A produção, principalmente, intestinal. Então, o nosso intestino, ele não serve só para absorver, como vocês já repararam, nessa introdução da nossa saúde intestinal. Ele também produz esses neurotransmissores, que eu já expliquei para vocês, que vão ser responsáveis por provocar sentimentos, sensações. Então, a gente pode dizer com segurança que as pessoas que têm depressão, por exemplo, têm um problema intestinal de defasagem de neurotransmissores. Então, um intestino que não produz serotonina na quantidade necessária, por exemplo, vai ter mais condições de desenvolver um processo de depressão ou outros males que são relacionados à nossa saúde mental e psicológica. Olha que importante. Os hormônios, como eu já disse, a gente produz também hormônios que dependem da função intestinal. As nossas células de defesa. Então, por isso que o nosso sistema imunológico está diretamente e intimamente ligado às células de defesa, porque são lá que elas são produzidas. Então, aqueles anticorpos que vão garantir a defesa do nosso organismo, do nosso corpo, contra possíveis invasores, como vírus, bactérias, protozoários, dentre muitos outros, estão localizados ali perto da parede intestinal. Então, olha só como é importante. E enzimas. Sim, nosso intestino também é responsável pela produção de enzimas. Mas, para isso, ele depende de outros nutrientes, como, por exemplo, o zinco, a niacina, que é a vitamina B3, justamente para a produção do HCL, que é o ácido clorídrico do estômago. Então, gente, eu sei que alguns de vocês aqui também se queixaram, por exemplo, de refluxo, de gastrite e o nosso intestino, ou seja, o aparelho digestivo como um todo, ou o aparelho digestório, como é chamado hoje em dia, ele também produz essas enzimas que são estritamente responsáveis pela digestão dos alimentos, por essa quebra dos alimentos. Então, se a gente não produz as enzimas da forma que a gente deveria, a gente vai ter problema de digestão. A gente não vai conseguir digerir direito os alimentos e, consequentemente, não vai conseguir absorver. E, além das enzimas, também tem os sais biliares, que são, basicamente, substâncias que vão participar da digestão de gorduras, então dos lipídios, e também dos carboidratos, da glicose. E eles têm essa, esses sais biliares têm essa função de participar da digestão desses alimentos e, consequentemente, controlar a inflamação e aumentar a termogênese. Então, olha aí, para quem quer emagrecer, a gente tem que começar pelo intestino. Não tem como emagrecer e se manter saudável e magra se a gente não tem uma saúde intestinal. Vocês vão entender melhor. Daqui a pouquinho eu já vou explicar melhor para vocês. Então, o que mais depende da nossa saúde intestinal? Então, se a gente tem uma saúde intestinal, a gente também vai ter energia e disposição. vontade de viver, vontade de viver, alegria, disposição para fazer, enfim, todas as funções diárias, né? Tudo que a gente precisa fazer, que a gente, às vezes, está ali naquele cansaço, naquela prostração, naquela indisposição, isso pode ser um sinal de falta de saúde intestinal. Porque quando a gente tem falta de nutrientes, ou melhor, quando a gente não absorve os nutrientes, principalmente as vitaminas do complexo B, que estão presentes nos cereais integrais, nas leguminosas, que são os feijões, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, e também tem esses nutrientes do complexo B, as vitaminas do complexo B também em vísceras, né? De animais, ou nas folhas verdes escuras. Se a gente não absorve, por exemplo, essas vitaminas, a gente vai ter, sim, um grave problema na questão de geração de energia. A gente vai se sentir muito indisposta. Alguns sinais, né? De problemas absortivos, de problemas de absorção intestinal. Quando o cabelo começa a cair muito, ou ele fica muito fraco. Quando a nossa pele fica ou cheia de brutuejas, espinha, acne, ou com uma textura não viçosa, uma textura, assim, mais pálida, não tão bonita. As unhas, quando começam a descamar, quando apresentam manchas, é carência nutricional. É um sinal de que a gente não está absorvendo o que deveríamos lá no nosso intestino, tá? E isso pode ter um prejuízo absortivo, né? Pode ter um prejuízo para o organismo como um topo. E até mesmo ocasionar um distúrbio tireoidiano, que é um hipotireoidismo, por exemplo, tá? Então, quando a gente não tem a saúde intestinal boa, a gente também não absorve e, consequentemente, a gente não tem uma utilização adequada de energia. Então, a gente não vai conseguir formar músculos também. A gente não vai conseguir desenvolver massa magra. A qualidade do nosso sono também estará prejudicada. E eu vi que vocês, algumas de vocês, me falaram que não dormem bem, que se sentem muito cansadas, indispostas. Então, gente, tudo isso é sinal de que o intestino de vocês não está legal, tá? Então, a qualidade do sono, ela depende justamente da produção desses neurotransmissores lá no intestino, que necessita de nutrientes. Então, se a gente não absorve nutriente, a gente não produz neurotransmissor, a gente não vai dormir direito. E também, consequentemente, não teremos equilíbrio mental e emocional, porque existe um eixo que se chama intestino-cérebro. Então, aquela frase, o nosso intestino é o segundo cérebro, é real e verdadeira. Porque existe um nervo, que se chama nervo vago, que liga exatamente o nosso cérebro ao nosso intestino. Então, esses neurotransmissores produzidos no intestino é que vão fazer a gente ter equilíbrio mental e emocional. Vejam só. Então, pessoal, dito isso, eu quero que vocês entendam sobre a digestão. Para a gente começar com aquela função, né? A primeira função que eu falei para vocês do intestino, ou do sistema digestório como um todo. Ser boa. A gente precisa pensar na mastigação. A mastigação é o começo de tudo. A gente já começa a digerir o alimento na boca. E isso vai refletir também lá no final, na constipação e no excesso de flatulência. Por quê? Se a gente não mastiga direito, a gente não tritura o alimento adequadamente. Ou seja, a gente vai engolir pedaços grandes que vão parar no nosso estômago, que a gente não vai conseguir quebrar esses alimentos em moléculas menores. Consequentemente, essas moléculas vão inteiras, ou melhor, vão em pedaços grandes, macromoléculas para o intestino, que vão causar muita fermentação. Ou seja, gases em excesso, flatulência em excesso. E isso também vai prejudicar a absorção. Porque se a gente mastiga bem, tritura o alimento, ele vai estar menor. Concordam? Então, os ácidos que estão lá no nosso estômago, ácido clorídrico, ácidos biliares, todas as enzimas digestivas, vão entrar em contato mais facilmente com cada pedacinho de alimento. Ou seja, a gente vai conseguir digerir esse alimento melhor e, consequentemente, absorver melhor todos esses nutrientes. Então, o ideal seria mastigar por 30 vezes cada garfada e ter, no mínimo, 20 minutos cada refeição. Então, comecem a contar o tempo de cada refeição de vocês. Vocês engolem a comida e ainda pegam um copo de água lá e, ó, tem que beber durante a refeição para empurrar o alimento para baixo. Está errado. Está errado e isso vai ter consequências graves. Tá? Bom, é importante que vocês saibam que o intestino, ele tem uma porção, no começo, que se chama intestino delgado. e é o local onde a gente absorve a maior parte dos nutrientes, tá? Lá é que vão parar as tais macromoléculas, se a gente não mastiga direito, que vai provocar essa má digestão. E, consequentemente, pode ocasionar o leaky gut, que, traduzindo do inglês para o português, é o intestino hiperpermeável, aquele intestino que fica gotejando, se a gente fosse traduzir ao pé da letra. E aí eu vou mostrar para vocês uma figura muito legalzinha para vocês entenderem melhor isso que eu estou explicando aqui para vocês. Então, eu vou compartilhar a minha tela agora para vocês verem esta figura. Olha só que interessante. Vocês estão vendo aí? Bonitinha, né? Esse é um artigo, tá? Que foi publicado em janeiro desse ano, de 2020, e ele mostra como a nossa microbiota, que é justamente as bactérias e os seres vivos que habitam o nosso intestino, interage promovendo ou não a inflamação do intestino. Então, olha aqui, do lado esquerdo, é o intestino bonitinho. Vocês estão vendo? Todas as células da parede intestinais, todas umas coladinhas nas outras, todas iguais, bonitinhas. Esses bichinhos aqui bonitinhos são, é a microbiota, né? São as bactérias benéficas que estão exercendo ali as funções delas, né? Aqui, ó, para vocês terem uma noção, são todas as nossas células de defesa. Então, quando eu falo nosso sistema imunológico está diretamente ligado à nossa saúde, à nossa imunidade, essas células de defesa, elas estão aqui justamente para nos proteger de possíveis bactérias e vírus que, porventura, passem pela parede intestinal e venham parar aqui na corrente sanguínea. Então, elas já, se precisar, já matam aqui mesmo esses invasores. E aí, do lado direito aqui, ó, vocês podem ver que aqui já tem um estado de desbiose instalado, de inflamação, onde a gente já tem aí, realmente, outros tipos de bactéria, excesso das bactérias que são as grã-negativas, que são as bactérias que são ruins para a nossa saúde intestinal. E aí, vocês percebem como as células já não estão mais iguaizinhas, como elas já sofrem, inclusive, mudanças. E aí, uma maior quantidade de invasores, de possíveis problemas intestinais, consequentemente, inflamação intestinal. Então, é importante, pessoal, a gente entender que o que a gente come ou o que a gente deixa de comer vai ter uma consequência direta na nossa saúde intestinal. E vocês estão entendendo como é importante ter saúde intestinal. Por quê? Se a gente começa a ter esse intestino hiperpermeável, que eu acabei de mostrar para vocês lá na figura, a gente pode começar a desenvolver doenças autoimune, uma hipersensibilidade da mucosa, ou seja, quando a gente consome excesso de alimentos alergênicos, como o glúten, como a caseína do leite, então, todos os leites, derivados de leite, ou alimentos pró-inflamatórios, como açúcar, gordura saturada, gordura trans, a gente também está prejudicando essa parede intestinal e provocando uma inflamação intestinal. Consequência, a gente pode desenvolver, inclusive, uma SIBO, que é, em inglês, traduzindo essa sigla, é Small Intestinal Overgrowth, Bacterial Overgrowth. Então, é um super crescimento bacteriano do intestino delgado, justamente por uma alimentação desequilibrada, ou também pela falta de ácido clorídrico no estômago, que vocês já viram na aula de hoje, que precisa de várias vitaminas e minerais para a produção do ácido clorídrico. Bom, então, o intestino delgado, vocês perceberam que é tudo, se a gente tem ele bonitinho, o microbiota funcionando, a parede funcionando, está tudo certo. A gente consegue absorver, a gente consegue digerir, a gente consegue excretar e tudo certo. A troca é saudável. No intestino grosso, que já é mais na porção final do nosso intestino, é onde ocorre a absorção de água e de eletrólitos, como, por exemplo, o sódio, o cloro, e é onde se forma o bolo fecal. Então, a gente está chegando lá no maior problema do grupo, que é a constipação, o intestino preso, né? Se a gente não tem água lá no intestino grosso, ou seja, na porção final do intestino, a gente não consegue defecar. Por quê? Porque essas fezes não vão ser, elas não vão conseguir ser formadas, vai estar tudo ressecado, elas não vão conseguir deslizar, não vão conseguir sair. Então, gente, aqui já é a primeira orientação, vocês precisam beber água, no mínimo, dois litros de água por dia. Então, contem quanto de água vocês estão bebendo, se atentem à quantidade de água que vocês estão bebendo por dia, tá? Então, essas alterações no intestino podem provocar não só o supercrescimento bacteriano lá no intestino delgado, como também alteração na frequência evacuatória, ou seja, um dia está constipada, não faz cocô, outro dia faz, mas faz muito, ou faz diarreia, um dia o cocô está mais duro, outro dia o cocô está mais mole, ou simplesmente fica travado, não consegue ir no banheiro dois, três, quatro dias, né? E quando a gente tem uma constipação, ou seja, uma prisão de ventre, quando as fezes ficam ali presas no intestino grosso, existe uma recirculação de toxinas, basicamente metais pesados, e carcinógenos, gente, facilitando o câncer intestinal, o câncer de intestino, o câncer de cólon retal, tá? Então, isso por quê? Porque a gente também desenvolve fungos e parasitas. Então, olha como é importante a gente fazer cocô e ir ao banheiro todo santo dia. O ânus é realmente a parte final do sistema digestório. Ele pode apresentar hemorroidas quando a gente tem constipação ou que são as fissuras anais, que é extremamente desconfortável, que atrapalha muito a qualidade de vida de todo mundo. Então, pensem vocês, as fezes, gente, elas são formadas 30% por bactérias, 30% delas é resíduos alimentares, 30% são células intestinais e 10% é água. Então, agora eu vou mostrar para vocês outra figurinha muito bacana para vocês analisarem como é que está aí a situação intestinal de vocês. Isso é muito importante, eu mostro essa figura para todos os meus pacientes no consultório, porque eu preciso saber qual é o estágio, qual o tipo de fezes dentro da escala Bristol, que é essa escala que vocês estão vendo aí, que o meu paciente está. Então, analisem aí cada um de vocês, façam a sua autoanálise, veja como é o cocô de vocês, se vocês não olham para o cocô de vocês, comecem a olhar, passem a olhar, tá? Olha aí, é do tipo 1 que são caroços duros, separadinhos, parece cabritinho, é o do tipo 2 que são irregulares, segmentadas, mas já tem pelo menos um bolo formado, ou é do tipo 3 que é uma forma de salsicha, mas já com fissuras na superfície. Do tipo 4, gente, é o ideal, é onde a gente quer chegar, tá? Que são fezes alongadas em formas de banana, lisa, macia e que afunda na água, tá? Depois começa a ficar mais diarreica, né? Uns pedaços mais separados e aí por diante. Então, vejam vocês como é importante a gente olhar para o nosso cocô, porque ele diz muita coisa sobre a nossa saúde intestinal. Então, quando vocês tiverem dúvida, procurem aí na internet essa escala de Bristol, né? Se vocês quiserem relembrar, mas a do tipo 3, do tipo 4 seria o ideal. E isso vai depender do quê? Obviamente, da alimentação de vocês e da ingestão de água, tá? Então, alguns sintomas aí de má absorção para vocês irem se autoanalisando também. Quando vocês têm fezes muito volumosas, ou quando vocês fazem muitas fezes todos os dias, então tem gente que se gaba, ah, eu vou no banheiro 3, 4 vezes ao dia, 4, 5 vezes ao dia, gente, não é bom também ir muitas vezes ao banheiro, porque isso significa que você não está absorvendo todos os nutrientes que estão naquelas fezes, entendeu? Ou quando você tem queda de cabelo, ou quando você tem unhas fracas, quebradiças, ou quando a pele parece que está seca, envelhecida, isso também pode ser excesso de AIDS, que traduzindo do inglês que é Advanced Glication and Products é nada mais nada menos que produtos de glicação avançada, ou seja, quando a gente faz uma reação de mylar, que é uma glicação não enzimática, então quando a gente torra um pãozinho, por exemplo, ele fica douradinho, aquilo são AIDS, tá? Que são extremamente pró-oxidativos, né? Que não são saudáveis. Ou quando a gente faz um churrasco, assa uma carne e ela fica douradinha por cima, aquilo também é AIDS, tá? Isso provoca também uma pele envelhecida, uma pele seca, por quê? Porque tem bastante, aumenta o estresse oxidativo lá dentro do nosso organismo. Isso também pode acontecer por falta do complexo B, que eu já falei, por falta da absorção das vitaminas do tipo A e do tipo E e a biotina também. Então, gente, é importante aqui eu falar pra vocês que quem faz uso indiscriminado dos prazóis da vida, toda aquela classe de medicamentos que para gastrite, né? O omeprazol, o pantoprazol, o osomeprazol, todos esses prazóis por conta de gastrite ou falta de ácido clorido no estômago, se a gente faz uso desses medicamentos durante um longo período, tá? Ou seja, mais de seis meses, a gente vai estar prejudicando o pH do nosso sistema digestivo. E isso, vocês já perceberam que tem consequências seríssimas, né? Então, ele é pior do que antibiótico. Por quê? Porque ele vende sem prescrição médica, você pode ir na farmácia e comprar, a venda é livre, e ele, inclusive, apresenta alterações neurológicas, tá? Mal de Alzheimer, Parkinson, excesso dessa medicação pode, inclusive, favorecer o aparecimento dessas doenças. A anemia também, porque a gente não consegue absorver todos os nutrientes. O acibo, que é esse super crescimento bacteriano, e aí a gente não pode parar de tomar de uma hora pra outra, tá? Não façam isso, não retirem medicamento sem ter o acompanhamento médico, ok? Porque isso pode dar um efeito rebote e vocês podem ter muitos problemas na hora de retirar o alimento. Então, quando a gente faz esse uso indiscriminado dos prazois, a gente tem uma má digestão proteica, porque a gente para de produzir o ácido clorídrico e é justamente ele que digere a proteína. tá? Então, pra gente começar, vamos começar pelo tratamento agora, tá? Vamos lá aos finalmente, já que vocês já entenderam, vários, já tiveram vários insights aí do porquê que vocês estão com excesso de flatulência ou com a má absorção, constipação, etc. Agora, vamos direto ao assunto pra saber o que a gente tem que fazer pra tratar, de fato, essas questões. Então, primeiro a gente tem que remover, remover substâncias tóxicas, que são os xenobióticos, que podem ser corantes, podem ser plástico, então, tudo que for de utensílio plástico que vocês usam no dia a dia de vocês, tentem minimizar ao máximo isso. Adoçantes, alimentos pré-inflamatórios, que eu já dei um exemplo aqui, né, como açúcar ou gordura saturada, os alérgenos alimentares como trigo, leite, pra algumas pessoas, pra menor, uma porcentagem pequena das pessoas também, algumas pessoas têm alergia a leguminosas, que são os feijões, né, mas aí eu acho que é uma questão mais mínima, tá? Quando a gente tem uma, quando o paciente reclama pra mim no consultório, quando ele se queixa de excesso de gases, quando come feijões e leguminosas de um modo geral, na verdade é, ele não sabe como preparar o feijão. Tem que deixar de molho no mínimo 24 horas e trocar água quatro vezes pra não ter problema, tá? Ou as oleaginosas, que são as castanhas e nozes, tem gente que tem alergia, então precisa retirar, mas pra isso precisa avaliar, não é só ir retirando, 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 tá? Então, a gente precisa retirar tudo que é tóxico. Então, todos os alimentos pró, desculpa, todos os alimentos ultraprocessados, né? Que são em pacotinhos, cheios desses aditivos químicos, o trigo, o leite, os farináceos, o açúcar, pra gente desinflamar o intestino, tem que fazer isso, tá? Pelo menos num primeiro momento. Depois que a gente retirar, a gente precisa reparar a integridade da nossa mucosa intestinal. para isso, a gente tem que comer alimentos, comer comida de verdade, comer alimentos ricos em vitaminas, em minerais, em fibras, né? Alimentos saudáveis, alimentos in natura, aqueles como a natureza nos promoveu, ou seja, legumes, verduras, frutas, as castanhas, pra quem não tem alergia, as leguminosas, pra quem não tem alergia, os cereais integrais, as proteínas de boa qualidade, as gorduras de boa qualidade, abacate, azeite, né? O coco, tá? E aí a gente precisa, depois de reparar, recolocar as enzimas digestivas. Então, para alguns casos, a gente pode entrar com enzimas digestivas, já existem vários produtos, suplementos no mercado, ou até mesmo chás digestivos. Então, anotem aí os chazinhos digestivos pra vocês incluírem no dia a dia de vocês. Alecrim, hortelã, guassatonga, boldo, e erva doce, ou também conhecida como funcho. Esses são chazinhos ótimos pra vocês tomarem, por exemplo, meia hora antes de comer, de cada refeição. Ou entre uma refeição e outra, tá? Nunca beber líquido durante as refeições. Depois que a gente recolocou enzimas digestivas, e para quem toma os prazóis da vida, é um tratamento diferente, a gente precisa dar uma atenção maior. Por quê? Porque eles inibem a produção do ácido clorídrico, que é o HCL, que é o principal ácido da digestão do estômago. Mas quando a gente toma durante muito tempo esses medicamentos, a gente inibe e inibe verdadeiramente durante um bom tempo. É pra gente voltar a produzir, precisa de um atendimento mais específico, tá? Então, depois disso, a gente precisa reinocular as bactérias do nosso intestino, ou seja, fazer com que a nossa microbiota intestinal esteja saudável. Então, a gente precisa usar os probióticos e os prebióticos, que são os alimentos ricos em fibras, tá? Depois disso, vamos reequilibrar como? Com hábitos de vida saudáveis. Então, gente, não existe tratar constipação e flatulência sem exercício físico. Por quê? Quando a gente se movimenta, quando a gente anda, que seja uma caminhada, a gente estimula os movimentos peristálticos, a gente estimula o nosso intestino também a se mexer e, finalmente, colocar as fezes para fora. Então, quando a pessoa é sedentária, é muito mais comum dela ser também constipada, tá? Além disso, beber muita água, ter uma vida não tão estressante, fazer uma meditação, dormir bem, cuidar do sono, ok? Não beber excesso de bebidas alcoólicas, não fumar, tudo isso são hábitos de vida saudáveis. E, por último, reavaliar. Aí, a gente vê, bom, nossa, melhorei bastante, já fiz tudo isso, melhorou bastante, mas ainda assim, às vezes, o intestino prende. Então, vamos reavaliar, vamos ver o que está acontecendo, quais alimentos realmente você acha que possam estar prejudicando, que quando você come, você percebe que prende mais o intestino ou que solta mais o intestino, cada um vai reagir de uma forma, e aí a gente vai traçando estratégia mediante essas percepções e essas avaliações. Gente, por último, eu quero explicar para vocês o que é a desbiose, porque eu estou falando aqui de microbiota, de desbiose, desbiose microbiota, e é importante vocês entenderem o que é isso. Então, o que pode causar essa desbiose, que nada mais é do que o desequilíbrio da nossa microbiota intestinal, que são as bactérias que habitam o nosso intestino. Então, por exemplo, a dieta desequilibrada e pobre, como eu já disse para vocês, sem fibra, sem vitaminas, sem minerais. A hipocloridria ou a acloridria, que é a falta do ácido clorídrico no estômago ou muito pouca produção desse ácido clorídrico no estômago. A dispepsia, que é a falta de produção de saliva e também o declínio na função digestiva. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai realmente, infelizmente, produzindo menos enzimas. Então, não sei se vocês já repararam que muitas vezes com a idade a gente passa a não conseguir mais digerir certos alimentos, como leite e derivados, por exemplo. Então, a pessoa nunca teve intolerância à lactose, mas depois dos 40, dos 50, começou a desenvolver uma intolerância à lactose, por exemplo. Isso se dá justamente pelo fato de a gente parar ou diminuir drasticamente a produção enzimática lá no nosso sistema digestório. E isso também contribui para a desbiose. Motilidade reduzida, que é o que eu falei para vocês, quando o intestino não faz mais os movimentos peristálticos, consequentemente, constipação. Então, quem é constipado também tem grandes chances de ter uma desbiose. estresse, vida estressada, vida corrida, não ter tempo para descansar, para curtir a vida, também promove a desbiose. Uso abusivo de medicamentos, pessoas que tomam muito medicamento, com certeza, também estão provocando uma desbiose. E deficiências nutricionais, como eu já disse para vocês, falta de vitaminas, de minerais e de compostos bioativos antioxidantes. Quando a gente tem uma desbiose, pessoal, a gente começa, ou melhor, a gente não, as bactérias grannegativas, que são aquelas do mal, começam a produzir a LPS, que são lipopolisacarídeos. E aí, esses lipopolisacarídeos se comportam como endotoxinas, ou seja, toxinas produzidas lá dentro do nosso intestino, que vão promover a inflamação intestinal por sua vez, e isso vai alterar todo o sistema de fome e saciedade. Então, as pessoas que não se sentem saciadas, que estão o tempo todo com fome e estão sempre beliscando, com certeza, já tem uma desbiose instalada há bastante tempo e já tem esse eixo endocannabinoide que controla a nossa fome e saciedade completamente alterada. Consequentemente, a gente também tem alteração no nosso metabolismo de lipídios, que são as gorduras, e de carboidratos. Consequência, ganho de peso. Excesso de peso e obesidade. Sobrepeso e obesidade. Então, aquelas pessoas falam eu não consigo emagrecer de jeito nenhum, faço 200 mil tipos de regime, nada... Por quê? Porque a gente tem que cuidar do intestino primeiro. Se a gente não tem o intestino funcionante, essa pessoa pode até emagrecer, mas ela vai engordar tudo de novo. Então, a desbiose associada a um excesso de proteínas vai favorecer o crescimento das proteobactérias no intestino, gente. Isso vai ter aquela formação de gases mal cheirosos. Por quê? Porque vão se formar a putrecina e a cadaverina, cheiro de podre e de cadáver. E isso favorece também o aparecimento de diversas alergias. Então, aquelas pessoas que têm alergia a tudo ou têm mais de um tipo de alergia, com certeza também a qualidade da microbiota intestinal não está legal. Uma dica importante é não jantar muito tarde, porque a gente não pode dar trabalho para o nosso sistema digestório o momento que ele tem que fazer a destoxificação que é durante a noite. Então, jantem até oito horas da noite no máximo. Bom, gente, eu vou finalizar. Eu tinha mais conteúdo para falar para vocês, mas já estamos aí com 40 minutos de aula. Eu só quero fechar essa aula dizendo que se não temos uma microbiota saudável, se não temos um intestino saudável, a gente também vai ter estresse, vai aumentar o nosso estresse, vai aumentar a nossa ansiedade e a nossa depressão. Por quê? Porque a gente vai produzir mais cortisol, a gente vai ter inflamação local lá no intestino, isso vai ter totalmente ligação com essa desbiose, com o aumento da permeabilidade intestinal, ou seja, da barreira intestinal e isso tem tudo a ver com o nosso intestino, justamente porque é lá que a gente produz todas aquelas substâncias que eu já falei para vocês. Então, gente, precisamos fazer higiene do sono, precisamos meditar, tomar os chás calmantes para a gente modular esse estresse, porque se a gente também vive estressado, a gente também vai ter desbiose, acreditem vocês ou não. Então, anotem aí alguns chás calmantes para vocês que são mais estressadinhos, ansiosos, que têm esses problemas mais emocionais e mentais, tomarem sempre mulungu ou de sono, quem tem distúrbio de sono, quem não dorme direito, fica acordando durante a noite, esses chazinhos são muito bons. Mulungu, passiflora, que é o maracujá, a folha do maracujá, mas cuidado, tá? Porque não tomem assim, podem tomar sem problema nenhum, tá? Mas não tomem logo antes de dormir, porque senão você tem que acordar no meio da noite fazer xixi. Tomem assim, no máximo uma hora antes de deitar, tá? Melissa também é muito legal, chá de valeriana e de camomila. O de camomila, eu vou falar pra vocês tomarem mais durante o dia, porque ele é extremamente diurético, então ele vai fazer vocês irem ao banheiro sempre, tá? Então, saibam que as alergias e as intolerâncias alimentares estão extremamente ligadas à nossa saúde intestinal também. Tem muita gente que tem sensibilidade ao trigo, não necessariamente é celíaco, que é uma doença autoimune, que não pode nem chegar perto do trigo, mas tem uma sensibilidade ao trigo não celíaca, que a gente chama. Então, o trigo e o glúten propriamente dito podem ser sim fatores que estão promovendo desbiose e inflamação intestinal. Então, o que a gente tem que fazer, resumindo, agora sim, para finalizar tudo, eliminar maus hábitos alimentares. Excesso de gordura trans e saturada e proteína animal, principalmente as mais gordurosas, tá? As carnes vermelhas. excesso de bebidas estimulantes, como energéticos e bebidas alcoólicas, então, diminuir ao máximo esses tipos de bebidas. Excesso de açúcar ou de carboidratos simples, refinados, com alta carga glicêmica. Excesso de líquido durante as refeições, porque daí a gente vai diluir o ácido clorídrico do estômago e prejudicar a nossa digestão. O consumo desses alérgenos alimentares, potenciais, que são basicamente glúten, leite e derivados. Presença de ultraprocessados, de alimentos ultraprocessados, então, espessantes, anti-umectantes, corantes, estabilizantes, educorantes, tudo isso. A deficiência de fibras, cereais integrais, frutas, vegetais, etc. Isso também a gente precisa melhorar. a baixa ingestão diária de água, já falei, pouca mastigação ou comer muito rápido. Então, pedaços grandes de alimento indo para o intestino não é legal. E longos períodos de jejum. Por quê? Porque depois vocês vão comer grandes volumes de alimento por refeição e, na verdade, a nossa digestão, ela depende também da quantidade que a gente come. Se a gente come muito alimento, nosso organismo não dá conta de digerir tudo aquilo de uma vez só. Aí vai ficar coisa para trás e vai dar gases, vai dar flatulência e vai contribuir para a constipação. Cuidado com laxantes, pessoal. Causam dependência, ele também causa desmotilidade crônica, ou seja, o intestino tem uma hora que para realmente de funcionar, para tudo e a gente não consegue mais ir ao banheiro. Enfim, tem vários prejuízos para a nossa saúde. Bom, o que a gente precisa incluir na nossa alimentação para tratar basicamente a constipação e a flatulência? Magnésio é um mineral fantástico que, inclusive, favorece o relaxamento muscular. Então, um alimento rico em magnésio é o chocolate, mas tem que ser 70%, e folhas verdes escuras também são fontes de magnésio. Gengibre é um anti-inflamatório incrível para quem já tem desbiose, para quem já tem problemas intestinais. Hortelã, já falei, tanto na alimentação como no chazinho, porque ele bloqueia a produção de mediadores inflamatórios e também da estamina para quem tem bastante alergia, é bom. Além disso, ele é digestivo, né? o alecrim, a guassatonga, já falei, o boldo do chile também é muito bom, ou boldo normal, chá de boldo para a digestão, a cúrcuma ou a safrão da terra, que é um anti-inflamatório natural, o aloe vera também para a função digestória é muito interessante, mas não é pegar a aloe vera do quintal, não, é uma bebida que já foi processada, porque esse aloe vera da planta, direto da planta, ele é tóxico, a gente não pode consumir. Ter vitamina D em dia, a gente tem que estar com níveis de 55 para cima, farelo de aveia todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, quem tem constipação é fantástico, além de farinha de uva, de semente de uva orgânica também é interessante. Então, diminuir os excessos, aumentar os alimentos saudáveis e o estilo de vida menos estressante, atividade física e hidratação. Ufa, terminei. Agora sim, eu vou para os atendimentos individuais, vou passar as orientações para cada um. Espero que vocês tenham anotado tudo isso que eu passei para vocês, são dicas valiosíssimas que eu tenho certeza que vão funcionar se vocês aplicarem no dia a dia de vocês. Vocês vão começar a funcionar que nem um reloginho e vão se livrar da desbiose caso vocês tenham. Tá bom? Até já! Tchau! Tchau! Tchau!